Bom deputado, assim como alguns deputados, eu também não costumo utilizar-me da tribuna para discutir questões municipais, mas como hoje vou fazer um pronunciamento positivo, eu acho que vale a pena, até porque as gestões municipais, elas são alvo de muitas críticas, de muito controle, de muitas dificuldades e pela proximidade com que se encontram da população, dos munícipes, do povo, são muito cobradas, talvez mais do que as gestões estaduais e do que a gestão nacional, porque é na cidade, é no município que as coisas acontecem. E domingo passado, como o noticiário veiculou, nós do PT, estivemos em mais um dos nossos encontros regionais, que foi sediado em um dos municípios administrados pelo Partido dos Trabalhadores, o município de Águas Belas, administrado por um trabalhador rural, ex-variador, ex-dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o companheiro Genivaldo Menezes. E lá nós tivemos acesso a conversas, a presença de várias obras feitas já nesse início de gestão. Então eu gostaria de, nessa tarde, registrar, inclusive uma delas, deputado, ainda deputado, Nelson Pereira, quando vossa excelente era secretária de esportes, que foi o torneio de futebol na aldeia Funiou. Então muitas dessas iniciativas que hoje são política de governo, plano de ação, eu gostaria de ressaltar aqui. Primeiro a execução de um projeto de iluminação em aldeia indígena, dentro do plano de integração das populações indígenas e ombolas, esse trouxe de fato resultados, está trazendo resultados conjugados com outros, como saneamento básico, como plantação, distribuição de sementes, atividades esportivas e culturais. A merenda escolar que foi totalmente retomada nas escolas públicas municipais, onde são fornecidas duas merendas por dia, uma na chegada e outra no horário habitual. O profissional de educação, que há muito tempo lutava com a sua valorização pela melhoria salarial, teve aprovado o Fiso Salarial Profissional como política, aprovado pela Câmara dos Vereadores e já praticado nos contra-cheques. Crianças e adolescentes têm também da Prefeitura de Águas Belas programas especiais. A Feira Livre teve mudanças para melhor na sua estruturação, na sua localização e a própria merenda do município, já seguindo a medida provisória, compra gêneros alimentícios aos produtores locais. A exemplo do Governo do Estado e de vários outros municípios, a Prefeitura de Águas Belas criou a Assessoria Especial para Políticas das Mulheres. Todos esses organismos vinculados à política da mulher, seja assessorias, coordenadorias ou secretarias, hoje formam uma rede nacional que consegue implementar projetos importantes no combate à violência, no direito à saúde sexual e reprodutiva da mulher e na qualificação profissional. E, para concluir, o investimento que é feito diuturnamente com políticas de recuperação da infraestrutura da cidade. Então, é um governo jovem, jovem porque é recente, jovem porque é administrado por um jovem prefeito e uma jovem equipe, e jovem, sobretudo, no ideário, e jovem na nova concepção que está sendo implantada nesse município, um município distante da capital, mais de 300 quilômetros, mas que nós lá vimos um clima, deputado Federico, de muito respeito, de muito respeito, de uma convivência que pode, de fato, alterar a relação política naquela região. Essa vitória foi uma vitória não apenas do município de Alvancenas, mas uma vitória que pode alterar, pacificar, inclusive, relações políticas a partir da gestão pública. Eu acho que com isso a gente recupera uma subjetividade que muitas vezes não é cobrada pela população, que quer o imediatismo, porque tem a ver com a sua qualidade de vida, que é respostas, o quanto mais rápidas, ágidas e eficazes, melhor, mas também nós temos que construir, nesse particular, essas condições de uma convivência democrática, de uma convivência que possa reconstruir, pela política, a tranquilidade e o respeito ao cidadão e à cidadã. E foi isso que nós vimos lá em Alvancenas, e eu quero, como pesquista, parabenizar o meu companheiro, que com essa gestão honra o Partido dos Trabalhadores. Ele e toda a sua equipe, que não é apenas uma equipe do PT, o próprio vice-prefeito é do PSP, é de outro partido, mas que tem conseguido, de fato, fazer o trabalho que a todos nós tem dado orgulho. Eu desejo que, para além dos primeiros meses de gestão, a gestão continue acertando, continue positiva e tendo o reconhecimento do povo de Agostela. Muito obrigada, senhor presidente.